Olá, você que curte o canal do Ateliê de Marges, é hoje aqui mais um filme da série Lentes, né? Então hoje nós estamos com a 15mm 2.8 da Sigma, que é um fabricante não original para Canon, ele fabrica para Canon e para Nikon, e que tem um desempenho bastante interessante com custo bem legal. Então a gente também tem aqui no Ateliê essa 15mm 2.8, que, obviamente, numa PSC, ela vai virar uma 24mm mais ou menos, vira uma lente grande-angular relativamente comum. Agora, quando você coloca ela numa full frame mesmo, aí é bem legal. Estava comentando aqui nos bastidores com Q, né? Então a gente gravou alguns clipes aí, ela dá um ângulo bem legal, um ângulo com aquela distorção bacana, tipo olho de peixe, né? Então aquele efeito que a gente só encontra numa lente ultra-grande-angular como essa, né? Uma 15mm, como essa Sigma aqui. Tem uma nitidez bem legal, fácil de operar, não é pesada, vem com esse parasol de tulipa aqui, já incorporado nela, e é uma lente bem interessante aí pra uma full frame, mas pode funcionar bem também numa APS. Então você, uma APS-C, você que grava clipes, ou que tem uma coisa assim, de repente esportes radicais, como skate, alguma coisa desse tipo, é um ângulo legal, né? Eu tenho um amigo, o André Pereira, um abraço, André. O André gosta muito, acho que ele vive com uma dessa colada na câmera dele, né? Ele faz muitas fotografias com um ângulo bem aberto, assim, é o estilão dele, assim, quando eu vejo essa lente eu lembro dele, um abraço pra você, é um ângulo bem abertão, assim, distorcido, que é um estilo que ele tem. E é isso. Então uma lente pra uso específico, não, uma lente pra uso geral, é a cereja do bolo, né? Então, situações específicas como um clipe, um clipe mais, assim, alternativo, ou como, por exemplo, um esporte radical também, eu acho que é um ângulo bem interessante, bem aberto. Eu tenho visto fotógrafos que locam com a gente aqui, que vão fazer ensaios na praia, que querem esses ângulos bem amplos, assim, da natureza, dos noivos inseridos na natureza, ou do casal, né? É bem legal. É um ângulo diferenciado, que não é comum, né? A gente não conta todo dia, né? Então você vai conseguir isso com uma 15mm fixa, pode ser da Canon ou outras marcas, né? Como essa da Sigma também, mas o que vale é esse ângulo de visão 15mm, que é bem legal, uma fichiai bem interessante. É isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, acompanhe os nossos vídeos e fique antenado aí no Ateliê de Imagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri